Olá pessoal, é o Júnior falando da Marquis Júnior Sistemas e Cursos, tá? Novidade aí de nossa é que nós vamos lançar a nossa loja, tá aqui a nossa loja, com essas coisas aí, o nosso layout da nossa loja, tá? Muito interessante, não é? Carrinho aqui, atendimento online, newsletter, pesquisa da comunidade, as tags, os produtos, jQuery e aqui os menus, tá? Então está aí a nossa loja, você pode digitar o produto que ele já vai pegar aqui, muito interessante. Olha aqui, acesse helpmoney.com.br, esse endereço aqui, www.helpmoney.com.br, tá? E aqui, a Marquis Júnior resolveu vender o sistema financeiro dela em PHP, tá? O sistema financeiro. Caso você esteja interessado, você pode entrar em contato conosco, o contato que eu vou deixar, é... Vou colocar agora logo, o... Vou digitar aí, vocês podem estar entrando em contato conosco pelo... Pelo endereço aqui, aqui, 23, vocês podem estar em contato conosco por esse... Por esse MSN... Por esse e-mail... Pelo Skype... Pelo Skype... É... Ou também pela nossa loja, que ainda não está no domínio, mas com certeza vai ser esse aqui, ó. www.marquisjúnior.com.br Ou então por... www.marquisjúnior.br.vc Tá? Vocês podem estar entrando em contato conosco por aí. Tá? É... O seguinte... A gente vai vender o Help Money e vocês qualquer coisa, qualquer dúvida referente a preço... Essas coisas, vocês podem estar aí me adicionando no MSN e a gente pode estar negociando aí o Help Money. Então eu vou mostrar pra vocês o Help Money. www.marquisjúnior.com.br Vocês... Vem aqui em login aqui em cima. Olha aqui, ó. Tanto que é interessante. JQuery... Ó... JQuery... A gente está vendendo o script desse... Desse site, tá? Demo... Arroba... Demo.com E... Demo... Olha aqui que interessante. Você abre e já pega aqui, ó... O lembrete. Aparece no pop-up o lembrete. Pagamentos de hoje. É... Pagamentos de hoje. Pagamentos vencidos. Paga recebimentos para hoje. Recebimentos vencidos. Agenda. Aqui ele já pega o recebimento vencido. Ele já pega o total... É... Muito interessante, ele já pega o total que já foi vencido, ele já pega o valor, pega o total de registros encontrados Então é muito interessante, aqui ó, ele já pega o usuário, nome do usuário Aqui ele já pega o IP do computador, aqui ele já também mostra a hora e vai passando em segundos Um recurso muito interessante do Javascript Então ele já pega aqui o total de entrada, total de saída, total de vendas, total geral do dia, total a pagar, total a receber Já pega o relatório de movimentação diária, vendas do dia, e se você quiser colocar um banner, você coloca Aí aqui você já pega os seus dados, você já coloca os seus dados aqui se você quiser mudar Aqui você já coloca uma agenda, você já cadastra um título da agenda, que já vai pra cá Já pega o número de registros aqui, ó, encontrados No cadastro, você pode cadastrar uma pessoa física, você vai digitar o CPF aqui, ó Ele já pega todas as rotinas aqui do CPF, que é um ponto, tal, tal ponto, tal, tal, traço, tal, tal Deixa você colocar mais do que a quantidade de números Já pega aqui, ó, telefone, também pega o jeito dos telefones corretos Você já vem aqui, ó, você pode limpar campos, ó Já pode limpar campos Ele pega aqui o total de registros, ó, que você tem Pega seis aqui, pode colocar aqui um banner também É, fornecedor, você já, ele já, você pode cadastrar aqui, ele já pega o tanto do fornecedor Você pode excluir, editar, você clica em editar, ele já vem aqui pra editar, ó, fornecedor Você já pode ver aqui uma ordem de serviço, cadastrar uma nova ordem de serviço Já pega aqui o número da série, já pega a marca, o modelo diagnóstico do cliente E o setor, você já cadastra, ele já vem pra cá E quando você vem aqui, ó, ele aqui, ó, o de cliente diz que não liga Você pode vir aqui, ó, autorizar o OS, ele já autoriza, tal, tal Diagnóstico do técnico, o técnico já faz o diagnóstico, ele autoriza Quando ele autoriza aqui a solução, tá, ele autoriza Quando ele autorizar, ele já autorizou lá a ordem de serviço Posso cadastrar o equipamento aqui, tá, eu passo aqui, já pego, ó, posso vir aqui, ó Ele já vem o equipamento aqui, eu posso cadastrar o equipamento É, no financeiro aqui eu posso fazer um relatório das despesas, tá, olha aqui Todas as minhas despesas aqui completas É, eu posso vir aqui, ó, em lançamento de receita, que é contas a pagar Posso vir aqui, ó, já fazer um lançamento de uma contas a pagar Já vai aparecer lá, eu posso cadastrar um plano de conta E aqui, ó, aí aqui já vem todos os meus planos de contas É, eu posso vir aqui e ver o meu movimento diário, que é o meu caixa É, eu posso vir aqui em impressões e posso vir em recibos E emitir um recibo, cliente, briele, aluguel De carro Aí ele já pega aqui o valor, coloca R$256,35 Ele já pega lá, ó, já vai emitir, você clica aqui em emitir Ele já emite o recibo aqui, ó Olha aqui, ó, recebi de L de recibo a quantia de R$256,05 Você já pega lá, ó, tá, ele já pega lá o valor, tudo certinho Lá no HelpMoney, R$256,00, tá Então, ele é um sistema completo Completo, sistema financeiro completo, com ordem de serviço ainda Olha lá, recebi de L de recibo a quantia de R$256,00 R$256,00, referente ao aluguel do carro, de carro Aí os valores que você digitar aqui, ó Aqui, ó, em meus dados Eles vão aparecer aqui, ó Conta a demonstração, você pode colocar seu nome Seu endereço Seu telefone, aqui, o seu CPF Ele já vai aparecer aqui, você só vai, ó Assinar e já pega aqui a data de hoje Terça-feira, 16 de novembro de 2010 Olha aqui, terça-feira, 16 de novembro de 2010 É, e aí você já atualiza aqui, você pega a razão social A razão social, é, o que que tem mais aqui? Tem relatório de movimentação, né? Você pode gerar um relatório Você gera que ele já pega aqui, ó Você só vem aqui, ó, visualiza a impressão Já visualiza aqui a impressão já do relatório Retrato Você já vem aqui, ó Tudo certinho Já pega aqui o nome do site O relatório de movimentações Muito interessante esse sistema financeiro Tá, aqui, já pega aqui, ó O que que é apagar O que que é recebido O que que é a receber Tá, ele já pega um relatório de tudo Você também pode gerar um relatório Só de, de receita É, igual a receber Deixa eu ver se vai ter algum Tem aqui, algumas aqui Então, você pode fazer um relatório De movimentação completo, tá? É, nós estamos vendendo ele Você pode entrar aí Você pode sair, ó Se você sair, já aparece esse Dequery aqui, ó Clica, ele já aparece Tudo certinho Então, pessoal, esses aí Os nossos e-mails pra contato Vocês podem aí, tá Acessando aí E, vendo aí, se você gostou Você testa aí Ele na sua residência No seu computador E vê E entra em contato com a gente Pra qualquer dúvida Se vocês quiserem Olha aqui também, ó Clica aqui, ó Ele já vai, ó Sem refresh Tá Já pega a notícia aqui Do último segundo, ó Sem refresh Tudo certinho E é isso, pessoal Até a próxima vídeo-aula Tchau, tchau Tchau, tchau